Rota de sol, troca de dó, uma batimeira, uma forma inteira, nada demais, nada talvez, uma leve meia, uma brazinha sem meia, Eu, 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 eu Ai, 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 nada demais, nada demais, toma every day, ah, uma pra sempre, sempre, ah, yeah, 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 yeah. Neste mão de som, tem de cantar, I gotta get up. Oh, 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 oh Olha que maravilha, olha que maravilha Essa crioula tem um olho azul Essa lourinha tem cabelo bom frio Aquela índia tem sotaque no sul Essa mulata é pra povo Brasil A cozinha tá falando alemão A cozinha tá falando velho A italiana cozinhando feijão A americana sempre atou com o velho A bebê da chine, a música, a bebê da bebê A bebê da mão, a bebê da mão, a bebê da mão A cozinha tá falando velho, a bebê da bebê da bebê A cozinha tá falando velho, a bebê da bebê da bebê Essa crioula tem um olho azul A dourinha tem cabelo bom frio Aquela índia tem sotaque no sul Essa mulata é pra povo Brasil A cozinha tá falando alemão A cozinha tá falando velho, pê A italiana cozinhando feijão A América não se tem um dos processos A Deus vai achar que lá Que a Deus vai viver Porque o Nascimento da Bruna não poda pro planeta E a praça do Brasil Que a gente vai se relacionar Que a gente vai fazer um dos países pra eles que a gente se vai e repara É que não é uma samba É que não é vazia É que não é vazia O que é isso? 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 E o propagar a luz Apareceu a hora de dofrir Esse nosso relógio sem lágrimas E tudo tem que terminar assim Pelo menos seja até o fim Pra gente não ver nunca mais que terminar E o propagar a luz tem que ter esse amor pra ir Te dar uma luz e prazer a bola pra respirar Vai chamar o meu Deus, é esse lugar Me pedindo pra apagar a luz Não é só hora de dormir Esse nosso relógio sem órbita O que terminar é assim Pelo menos seja até ouvido Pra gente não ter nunca, nunca, nunca mais O que terminar é assim Pelo menos seja até ouvido